Você está super estimando, quer ver estrago? Segura onde que eu estou chegando. Destrou a base do ferrovelho, estou indo pra lá já. Ih, já tem um já lá. Mas não é nosso não, eu acho. Destruiu o cara com um laser tentando me derrubar ali, acho que ficou com tanto medo que ficou oculto no mapa. O cara está no laser querendo me derrubar espertinho. É porque ele viu que eu estava chegando na cobertura, aí ele ficou com medo. É, deve ter sido isso mesmo. É quase 1.040, né? 43, putz. Quem é que aguenta? São 4 cargas, cada um pode pegar uma. Eu não sei se dá pra pegar mais de uma, naquele ultimo lá eu peguei 3, né? Aliás eu peguei as 4 no final. Ah não, eram 3, eram 3. A sessão já está meio cheia. Caramba, vocês já chegaram lá. Tem que começar a me esperar pra gente fazer as paradas juntos, senão não adianta nada. Já cheguei já, metido bomba. Só que as caras tem anti-aéreo. Ainda estou passando aqui pela prisão. Veio que já está aqui já. Saí, beleza. Pode mandar brasa. Caramba, aqui é coisa pra caramba pra explodir. Acho que a gente já matou a maioria deles, agora é só entrar e detonar. Aqui ainda está pra misturar a base do peão velho. Caramba. Cuidado que eu estou aqui, hein? Galera que fica atacando bomba aí. Tem um buzzard. Nossa, tanta gente com laser que tem lá na cidade. Pronto. Ah não, um cara só. Outro só um 2. Deixa eu entrar aqui. Aqui eu respondo. O sistema aqui está bruto. Quem é essa motinha aqui? Não zoe com a minha moto não. Se não for vermelha, deve ser do Rick. É, e nem com a dele também não. O cara está ajudando. Olha, ela não tem. O que é que tem? Essa moto. Alí que está solucando de novo. Tem que pegar a moto aí e começar a solucar. Falta só um lugar, senhor. Eu vou voltar pra minha moto. Vocês dão conta disso aí. Falta só o que? Só um negócio pra destruir. Tá cheio, tá bem alí. Alí, pegaram minha moto? Eu estou por baixo. Alí, fiquei me despegar a minha moto. Eu vim pra atirar pra eu poder economizar a bomba. Alí pega a moto e sai trocando a bomba. Eu vou pegar essa moto aí, rapaz. Só tem 20 bombas. Aí o Alif está gastando tudo. Ué, todo mundo sabe que a MK2 tem 20 bombas só. Eu não sei, eu só não mato nessas... Ah, aí gastou tudo, né? Tamo aí, amor. Agora tem que pegar a carga de narcótico. Ah, posso pegar não. Tá aqui. Ué, está a bordo dos helicópteros. Tem que vir todo mundo pra cá. Aliás, dois helicópteros só. Eu pego um. Exato, não posso. Não pode pegar o helicóptero? Posso pegar isso aqui. Ah, deixa que o Rick pegue o outro. Alguém pegou a outra daí. Eu peguei um. O Rick está pegando a outra. É para entregar no hangar. John, vem fazendo a escolta. A gente já está visível para a galera. Eu estou voando bem baixinho. Ih, tem helicóptero atrás, John. Desceu. São dois. São quatro. Tem mais um atrás do Rick. Tem mais alguma carga? Não. As carga a gente já pegou. Agora é só entregar. Olha, você podia pegar um buzzard e ficar com ele durante as coisas. No aeroporto tem um de graça. É. Eu vou lá. Vamos andar lá. Eu vou lá. Para o Alif. Eu pedi o Strike Force. Show o celular. E o Alif não vai gastar conta, não. Ele está deixando a atenção do que ele vai gastar primeiro. Não vai gastar conta, não. É tipo um helicóptero que você está com ele? O Alif é a Azeis inomável. Está pensando o que? Está bem aí, Alif. Bem aqui embaixo. No meio do cruzamento da pista de pouso. Tem um azul. Tem um azul escuro. Tem um azul escuro. Tem um arco não? É um arco não? Tá da senhora, mano. É um Strike Force. Agora sim, John. Agora sim eu gostei. Tenta não destruir ele, é mil conto só pra... Ah, se bem que mil reais você pode pagar. Se não tem acesso a essa era na pessoa... Ah é, pai, te libera. Tá com machado não, né? Impressão vinha, né? Tô ficando doido, rapaz. Eu juro que eu vi... Caraca. Para, Bion. Fica... Ficou logo do motorista. Ih, eu vou ter que levar um 10-byte pra lá, ó. Sério? Acho que vou ter que usar o drone, não sei. Talvez. É, isso mesmo. Já vai ficar trocar, você fica com o laser. É, tá muito fácil. Então vamos lá pra pista de bola onde você tá. A gente troca de avião. Tô indo pro prédio da Life Invader, já tá mostrando pra vocês? Ainda não. Tá, fica no salto com esse lead. É só me seguir. Não, tu tá na reta da pista. Ah, acho que tá chovendo. Não, não. É porque ele tá tentando jogar pro lado. Tô driftando com o caminhão aqui. Se ficar alguém tentando me mandar missa. Não. É só desviar. Ah, quem foi? Deixa eu ver esse cara. Ah, já sei que é. Peraí que eu vou buscar esse cara. Oh, para a toa, né? Tô tentando ficar a ver. Ah, tem muita cara aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tive o drone do Terrobyte. Mas eu tô com o sensor do Miss. Eu tô com o drone. Ah, vou ter que usar o drone, que certo? Caraca. Relaxa, Rubinho. Seu tempo de oculto no mapa vai acabar. Eu vou caçar você até a morte. Qual é o nome? É Rubinho, é? É Rubinho alguma coisa. Com o nome desse aí, você já fica preocupado. Bota a recompensa na cabeça dele aí. Ele pode aparecer no mapa. Vai pra já. Vou pegar esse desgraçado. Eu sou ruim pra caramba de usar esse drone. É o Lester, né? É o Lester. O cara é tão ruim que ele me mandou uns 10 minutos e não acertou nenhum. Cadê Rubinho, o quê? Barriqueiro. Ele lá. Se ele chegar em segundo, é ele mesmo. Cabequita louca. Sai de novo. Ele saiu da sessão? Ele saiu da sessão? É. Ele saiu da sessão? Ah, qual é? O John? John, você consegue usar o drone? Consigo não, por quê? É horrível, eu não tô conseguindo fazer aqui não. É muito difícil. Não anda direito, lerdo pra caramba. Se encostar em alguma coisa ele já tem que reiniciar. Pera aí que eu tô chegando aí então, só que aí eu vou ter que abrir mão do laser, né? É. Tô chegando aí. Como é que dá o choque mesmo? R1. Pra onde é que eu tenho que ir, velho, agora? Ah, ali de estima. Vocês estão explodindo as paradas aqui, é? Eu já cheguei aqui no andar de cima. Eu vou ter que hackear o computador aqui. Como é que hackeia mesmo, hein? É o direcional, eu acho. Ah, eu não tô conseguindo, não. Tem que chegar perto do computador pra poder aparecer. Ah, caramba, eu comecei a hackear e ele se explodiu sozinho de novo. Deixa eu fazer esse negócio aí, então. Tá. Acabei de chegar. Deixa eu sair aqui. Tenta aí. Eu vou acompanhar andando. Se eu entrar na Life Invader, ele dá ruim, né? Acho que sim, Life Invader, você pode ser acessado nas pontas locais da lateral do prédio. É, descer e subir. Tem uma câmera aqui. Mas a câmera fica do lado de dentro. Ah, eu vou ter que entrar pela porta no Life Invader. É, uma das duas, né? Tem duas pontas. Eu entrei pela principal. Olha, o que que você tá fazendo aí? Tô tentando ir até onde vocês estão. Nossa, até agora? Tá vindo de jegue. A minha turma não tá com nada, não. Não faço engraçadinho lá tentando me explodir. O cara tá covagem, que ele explodiu e saiu do sessão. Ué, que tem a polícia me seguindo aqui. A polícia tá seguindo todo mundo. Tá todo mundo mesmo, que eu tô... Tô no nível de cofrado aqui em aberto. Duas estrelas. Raquei os laptops pra encontrar o alvo. Ixi, com a polícia junto é complicado. Ah, quer saber? Eu vou entrar na Life Invader até mesmo. Tô nem aí, não. A polícia já tá aqui. Ah, entendi. É na andar de cima, tipo. Você tava entrando na porta, é? Não, tava nem na andar de cima mesmo. Ah, tem alguém atirando em mim, por isso que eu tô... Calma que eu tô chegando aqui. Ei, pô, velho. Escarra cheia, né, Bruno? Onde trocou o prazer esses caras? Pronto, eu tô aqui. Tô dentro. Tá vendo? Tô, vou hackear o primeiro. Preciso que alguém guarde aqui, eu tô hackeando aqui. Tô chegando. 52, 17... Não, mas é pra hackear. Duas horas eu tô com o resto. Já hackeei um. Solta outro. E tem um polícia. Só a polícia. Pronto, matei o polícia. Tá bom, velho. Bota pra hackear, o cara se destrói. Relaxa que eu vou hackear pessoalmente aqui. Você só tem que me proteger. Se alguém se dar, você tem que mandar bala. Fica aí, me protegendo. Cadê? 0896. Cadê? 0896. Cadê esses números? Cadê esses números? Aqui. Pronto. Vamos sair, vamos sair do prédio. Elimine o alvo. Ah, o cara não sai do meu alvo. Vamos lá, eliminar o alvo, hein. Beleza, minha moto tá aqui. O alvo tá parado ou tá em movimento? Não sei, eu tô indo pra ele. Tá de vermelho. Tá longe. Tá longe, mas eu chego. Tá parado. Tô indo pra lá também. Ah, se eu soubesse que dá pra fazer esse negócio da Life Invader. A pé, não precisava do drone. Ficava perdendo tempo com o drone. Só chegar, mete bala em todo mundo e pronto. Acho que eu tô chegando já perto aqui. É. Já despistei a polícia. Eu tinha despistado mais do nada, bicho. Deve ter toda a polícia da cidade. Pronto. Alvo eliminado. 35, barão. Valeu. Já despistaram a polícia, hein. 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 Já despistaram a polícia, hein.